Em entrevista ao programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro da Justiça falou sobre a segurança no segundo turno das eleições. No dia 30 de outubro, mais de 10 instituições vão monitorar a votação em todo o país pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília. Todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos onde foram os problemas no primeiro turno. Estamos trabalhando para que esses problemas não ocorram no segundo turno. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente. Porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto.